Olá membros do clã do Coelho Dourado sejam bem-vindos a mais um episódio de TOPCRAFT E se embora achar diamante O meu objetivo era fazer vários takes dinâmicos e rápidos eu pegando vários diamantes em uma só sentada Mas não vai rolar não rapaziada, treinar difícil demais na conta Eu coloquei pelo menos uns diamantezinhos aqui ó que alegria Ô trembão sonoro que minha picareta de ferro tava quase quebrando Vamos abrir aqui com muito cuidado como vocês podem ver ó, tá lotado de lava aqui em volta Nós estamos com 7 diamantes, vamos ver pra quantos a gente vai galera Pegou, 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 nossa senhora olha, olha o perigo rapaziada E aqui a gente vem agora e pega também E agora nós temos 20 Finalmente tô ficando uma pena essa bodega véia E olha que eu achei galera, um oxolote rosinha que é o único que eu não tenho Ô fia da mãe volta aqui que eu preciso de botar no balde Ô o que tá acontecendo? Ah é, eu sou burro né, mas eu preciso tá com o balde d'água primeiro besta Nossa senhora viu, eu sou a anta mesmo Da hora galera, conseguimos o axolote que tava faltando pra nossa coleção Quer dizer, ainda tem aquele axolote com 0,8% de chance de dar spawn Mas a gente consegue arrumar ele um dia Mentira, provavelmente vai conseguir não Tô com uma série de dificuldade de encontrar diamantes por motivos óbvios né Eu pensei em fazer um sistema de raio x aqui galera Vamos botar aqui o bagulho de compostagem Aí agora a gente vem, deixa eu entrar nela Beleza, agora aqui eu entrei na compostagem Vamos botar um bloco com gravidade E aí eu vou conseguir fazer o raio x Nossa não lascar, eu não tô vendo porcaria nenhuma aqui Tava ruim, agora parece que piorou Aí finalmente achei mais diamante Só precisei fazer um túnel gigantesco Mas valeu a pena galera, olha Chunk boa, chunk boa rapaziada E assim a gente pula pra 32 diamantes Não, agora eu acho Por hora tá bom, chega né 32 diamantes pra começar tá show de bola Mas antes da gente continuar esse vídeo de TopCraft Eu gostaria demais de pedir pra vocês o apoio galera Se vocês querem mais TopCraft ao longo da semana Se vocês querem mais do Coelhinho Dourado do Terror Tacando o terror no TopCraft Deixe seu joinha E caso você não seja inscrito e quer seguir a saga do Coelhinho É muito importante você se inscrever Se inscreva, ative o sininho que você vai ser notificado Sempre que tiver vídeos novos E o negócio agora é voltar pra superfície Rapaziada, vamos voltar pra nossa casa Sobe, 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 sobe Ae galera, já viemos parar aqui em cima E caraca, saiu do lado de casa rapaziada Temos sorte Finalmente nós temos aqui galera Vários e vários diamantes Por hora com isso aqui Eu só vou fazer uma calça de diamante Um capacete pra gente oficialmente ter full Dima Até porque enquanto eu tiver aqui na superfície Eu não vou usar a nossa máscara do clã E pra terminar eu acho que é válido A gente fazer também um machado Galera, desse jeito Sobram 17 diamantes pra gente E de quebra a gente conseguiu aqui O axolote que faltava pra nossa coleção Que é o axolote rosa Inclusive em breve eu quero começar A fazer cruzamento de axolote Pra ver se a gente consegue o axolote raro Ele é muito difícil de conseguir Se eu não me engano é só 0,8% de chance De conseguir esse axolote aí que vocês estão vendo Mas vai que a gente dá sorte Demorou apenas trocentos episódios Mas finalmente galera A gente tem oficialmente full Dima na série Lembrando que eu preciso ficar mais forte Inclusive full netherite Porque se eu to trolando geral Em breve a galera vai querer cobrar Trocação de soco Porque eles vão ficar com raiva Então eu tenho que ficar forte o suficiente Pra estar preparado se qualquer pvp Porventura aparecer no meio do nosso caminho Então outra parada que a gente pode fazer É o seguinte Eu acabei de voltar das cavernas Mas eu vou voltar pra lá e agora Porque o meu objetivo agora vai ser pegar Algumas obsidianas Eita olha que viagem galera Um mini zumbi com um franguinho assado na mão Ô parceirinho Perdeu playboy Esse franguinho aí vai ser meu Pode passar pra mim O bichinho dropou o franguinho mesmo E deu bom Aí com essas obsidianas Eu venho aqui e faço pra gente galera Uma enchanting table Porque eu to realmente precisando Eu to tendo level 30 Ou seja, eu já posso Encantar alguma parte da minha armadura Por exemplo, caso eu queira E por hora Eu vou botar aqui não Por hora eu vou deixar guardado Que tá faltando agora As estantes E como vocês sabem Estantes a gente precisa de bastante Papel e couro Pra poder fazer livro Papel Eu já posso até adiantar aqui as canas de açúcar E começar a aumentar a nossa produção Só que a parte mais difícil Vai ser a gente conseguir uma cacetada de couros Até a gente ter estantes o suficiente Pra poder ter encantamento de level 30 E como eu vou fazer Para conseguir os couros Eu vou literalmente Tentar roubar couro Do máximo de youtubers Que eu consegui no servidor Nesse exato momento Vamos nessa Eu sou ladrão A parada é o seguinte Se eu chegar e começar a roubar O couro todo De todo mundo A galera vai perceber Mas se eu roubar só um pouquinho De cada youtuber Ninguém vai perceber Ó Casa do Pocão Vamos começar por aqui Rapaziada Começamos mal Porque o Pocão não tem nada aqui dentro O Nono deve ter Não é possível que o Nono não tenha um simples couro Não tem velho Não tem como assim gente Ninguém tem couro nessa bodega velha não Cherryzinha Cherryzinha querida do meu coração Você tem couro Não é possível Pelo amor de Deus que você tenha couro Ela não tem couro Mas ela tem livro Eu vou pegar pra mim os dois que ela tem Ó e ela tem couro galera Da Cherryzinha Eu vou pegar só dois couros Pra ficar com 15 redondo Valeu Cherry Ó tem uma casa aqui Ela é uma casa na árvore Eu não sei de quem que é Eu nunca entrei aqui Vamos entrar hoje pra roubar Ó tem umas vacas aqui galera A gente pode ir direto na fonte do couro Vamos fazer o trem direito então galera Aqui tem umas plantação de trigo Vamos pegar aqui uns trigo bacana pra nós Aí a gente vem cruzar as vaquinhas pra realmente Sei lá mano Continuar tendo vaca aqui Senão seria sacanagem né Aí a nossa espada tem loot em dois Então talvez seja fácil A gente conseguir bastante couro Ae pulamos pra 15 couro rapaziada Tá dando bom demais Essa casinha ajudou muito Agora a situação ficou um pouco mais complicada Porque a gente tá indo para a cidade da Irmandade Ih tá lotado de gente da Irmandade Então a gente tem que tomar muito cuidado Chegamos rapaziada Chegamos Tamo aqui Já vamos entrar aqui na casa do LG Uh o LG tem 62 Vou pular isso aqui ó Logo pra 25 Valeu LG Tenetinho ó Cadê o seu couro meu bom amigo Tenetinho também não tem couro não galera Mas o nosso prefeito Apu tem 9 couros Ele só tem 9 coitado Então eu vou pegar só um Vou roubar só um dele Tá galera Vou também abusar do próprio coitado O house eu também roubei ele no ultimo episódio Aí eu fico meio com peso na consciência de tá roubando demais Então vou deixar passar Oh é assim que eu gosto Área de estoque organizada Drops de mobs Tem aqui separadinho pra gente Mais 2 couros Vamos pular pra 30 que é melhor né não Eu não sei de quem é essa casa Se vocês souberem Deixa nos comentários galera Mas essa pessoa que eu estava olhando Ela tem apenas 3 couros 3 é muito pouco Aí eu não vou roubar não Que é sacanagem galera Eu não vou abusar assim também né Crafty Girls Lar do Cilar Opa Lugar bom pra sal... Pegar emprestado os trem né Aham Sim Aí galera Mais um pouquinho de couro Beleza Tamo ficando lotado velho A gente basicamente roubou todo mundo que tem couro nessas redondezas aqui velho Com assalto generalizado Só que agora galera O problema é que eu tenho pouco papel pro tanto de couro que eu tenho Se liga só Tá sobrando muito couro e eu já nem tenho papel mais Infelizmente a nossa cana de açúcar ainda não começou a crescer Só que eu tava observando aqui galera Parece que o Spock ele tem uma farm automática de cana de açúcar mano Amor deus O cara tem o trem automatizado aqui velho Não é problema não A gente vem aqui agora ó Já faz aquela cacetada de papel Pra transformar tudo em livro 34 livros por enquanto galera Vamos ver quantas estantes a gente já consegue fazer Por enquanto estão dando 11 Mas a gente ainda precisa de mais estantes Que não é o suficiente ainda pro level 30 Ae demorou Mas eu finalmente tenho 15 bookshelves galera Que é a quantidade mínima que a gente precisa Pra poder conseguir o encantamento level 30 Ai vocês ai ta pensando Eu deveria colocar por aqui Pelo menos por enquanto a nossa bookshelf Começar a encantar as nossas paradinhas aqui Mas não galera Que é uma parada mais interessante que a gente pode fazer Se vocês se lembrarem bem Aqui na casa do Nofaxo existe uma farm de XP Se eu não me engano é só a gente descer por aqui Ai se a gente vier nessa parte aqui de madeira Olha mob trap É só seguir nessa direção E ai a gente segue toda essa área aqui ó Que tem madeira Onde tiver madeira a gente vai seguindo o caminho Leva um pouquinho de tempo pra gente poder chegar lá Mas já já eu acho que a gente ta chegando Desce aqui e uau A base do Nofaxo deu uma mudadinha hein Nó galera Eu fiz todo esse esforço pra nada Porque olha só Aqui é o novo design da farm dele Tá muito mais da hora E a área de encantamento ta bem aqui Então eu não precisava trazer essas paradas Tá ligado Eu já posso até vir aqui por exemplo se eu quiser Eu posso encantar esse machado Que vai me dar eficiência 4 Mas vamos ver se a nossa cabeça Ou calça de diamante pode dar uma parada melhor O capacete ta dando aquafinity O que não é ruim E a calça ta dando fire protection 4 Eu acho que eu vou dar eficiência 4 pro meu machado mesmo Nossa só isso mano Tá bom Melhor que nada Ai galera a ideia é basicamente A gente ficar farmando aqui XP Tá ligado A gente pode inclusive recuperar a nossa par Que tem mande porque a gente ta utilizando ela Pra poder abrir o nosso espaço lá certo Então é bem útil a gente pegar o XP pra ela Mas o importante mesmo é a gente ir matando os mobs Pra poder ir pegando level 30 E ai pegando level 30 A gente consegue continuar a encantar as partes da nossa armadura E aos poucos ficando mais forte O capacete continua dando aquafinity E a calça ta dando unbreaking 3 Eu vou pegar esse capacete com aquafinity E respiration 3 Fire protection 4 E aquafinity É um bom capacete pra gente poder andar debaixo d'água Mas depois a gente pode até começar a encantar livros Pra ter os melhores encantamentos Para a nossa armadura Então a farm do Nono vai ser perfeita Isso aqui ta muito me cheirando a base secreta Que ele não gostaria que ninguém soubesse Mas agora eu estou sabendo Hahaha Ih rapaz Eu não sei se isso aqui é uma base nova rapaziada Mas a gente pode deixar um bilhete provocativo aqui pra ele Porque se for uma base secreta Ele vai ficar pirado quando ler essa plaquinha Adorei sua base nova E ai eu vou botar aqui só um sorrisinho desse jeito Que lembra muito a carinha simpática Mas assustadora Do nosso coelhinho dourado Por hora Eu vou dar o fora daqui Mas em breve eu voltarei rapaziada Eu vou voltar pra gente poder encantar livro Armaduras e tudo mais Eu vou dar o fora Só porque eu não quero que o Nofaxo saiba Que eu vim pra cá Beleza? Então ficando por aqui no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Galera aos poucos A gente ta ficando mais forte Nosso próximo objetivo agora é ir atrás de Netherite Porque vai dar uma proteção bem boa Extra para a nossa armadura Para as nossas ferramentas Para a nossa espada e tudo mais Beleza? Eu vou ficando por aqui galera Até a próxima Falou e fui Tamo junto sempre Tchau!